Olá galera, BR-020 aqui, atenção, entrada e saída de perigos, escavação aqui, retirada de material para as obras rodoviárias aqui no trecho, está tendo obra ali para frente, lá no perigo urbano de Almorada do Morte ali, vamos passar lá já já, que a gente mostra essas obras para vocês, beleza? O único que estava enterrado, né? Está andando ainda para cá, 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 dando as estradas de chão mais nóis, Buritinópolis, Mombaí, Damianópolis, não é o nosso caso, olha o nosso caso ali, Transmagna Bosco ali, ó, quem pega a estrada conhece esse caminhãozão ali, ó, Transmagna Bosco, tem demais, Simolândia está logo aqui embaixo, Alvorada do Norte está na sequência, vamos lá, aí galera, o posto da PRF aqui, que vai ser montado logo, logo. Por que esse aí, que você está montado para todas as formas? Pois é, eles devem desativar o lá da entrada, né? Quem está vindo de Brasília tem lá na entrada e ativar esse daqui, que já é na saída da cidade, sentido Bahia, né? Tiro da entrada de quem está vindo de Brasília e ativo esse de quem está saindo daqui, sentido Bahia. Aqui dá para ter uma vista interessante ainda, ó. Já dá para ver uma parte da obra ali na frente, ó. Esse trecho bem ali está duplicado, ó. Olha o caminhão saindo na frente do um, ó, tá duplicado isso aqui. Pista novinha lá do lado esquerdo. Sinalização é tudo, viu? Sinalização é tudo. Não tinha uma placa lá em cima falando da interdição. A polícia entrou, eu fiquei na minha, eu achei que... Pô, eu queria entrar nesse posto aqui, cara. Vou fazer um videozinho ali do avião. Olha ele lá, ó. Posto DDD. Sacanagem. Vai ficar para a próxima. Queria fazer um videozinho aqui, eu venho lá de cima pensando. Mas, ó, a pista ali está bloqueada, eles estão restaurando tudo. Esse pedaço aqui é novo, não existia. Então, estão duplicando esse perímetro urbano aqui. Adar 60. E vai ter mais obra lá na frente, viu? Tem coisa pesada lá na frente, mas está ficando bom. O bom são pistas espaçosas e... E obra é sempre bem-vinda, né? Então, aquele transtorno ali, igual reforma na casa da gente, daquele transtorno e tal, mas depois a gente se beneficia dela, né? Não deu para ver, foi quanto estava o combustível ali. E nem aqui, cara. Não tem preço aqui na placa. Aqui ainda é Simaolândia. 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 É, mas aqui Simaolândia e Alvorada do Norte, tudo a mesma coisa, né? Alvorada é depois da ponte, né? É. O preço aqui está... R$ 5,29? R$ 6,29. Parece que R$ 6,29. Tanto preço que tem ali, eu vou fazer um quebra-mola aí. Denite, é serviço do Denite. Ó, aquele caminhão que estava contornando ali, ele saiu daqui do posto e foi lá contornar para voltar. Futuramente, esse aqui é só vindo e o de lá só indo, né? Então, isso aqui vai ser alterado lá na frente. Por enquanto é só um desvio. Já volta para lá aqui. Esse cara está perdendo aqui a polícia. Agora nós vamos voltar aqui, né? Não tem, gente. Vai ganhar, gente. Radar, 40. Radar, 40. Ah, vamos, pode. Atenção. Não tem, não tem, não tem. Atenção. Lombada. Atenção. Radar, 40. Aí como está ficando bacana, pista larga, só indo. Montou a outra do outro lado. Tudo asfalto novo, está topo demais. Simulante já está assim, né? Foi em Alvorada que a gente já viu. É que ainda estão fazendo, né? É que ainda estão fazendo, né? É que estão deixando aqui, simulante, aí chegando aqui. E a esquerda na estrada, enfim. Da pé virilha ali, ó. Quem sabe não vai lá para as nossas bandas, né? Olha, nossa, já vi tacar. Entrando aqui em Alvorada do Norte, galera. Aqui está recebendo uma obra grande também, aqui na... Bem no centro, no centro não, aqui não teve passagem, né? Aí está ficando bacana também. A pista era bem estreitinha aqui antes. Se vocês olharem os vídeos dos anos anteriores, a gente sempre passa por aqui. Radar, o oceano. Deixa eu colocar a Alvorada do Norte. É, romper para onde? Atenção. Lombada. Cabelo. Atenção. Radar, 40. Radar, 40. Aí, como é uma obra complexa? Olha lá onde ela está começando. Lá em cima. Continui 259 quilômetros pela rodovia Presidente Juscelino Gubitiek. Coloquei o marcador aqui direto para casa, pessoal. Daqui na nossa casa está 273 quilômetros. Ó, imagina lá do outro lado, as máquinas trabalhando lá. Gasolina 605 quilômetros. É capaz que eles, eu acho que eles vão desativar o posto da PRF por causa dessas obras aqui. Aqui é bem provável. Atenção. Lombada. Alvoradinha logo à frente. Isso aqui é a entrada de Alvorada do Norte, quem está vindo de Brasília. Radar, 40. Atenção. Radar, 40. Não vê a Presidente Juscelino Gubitiek, ó. Veio que a duplicação da travessia começa aqui, ó. Então não tem nada a ver com a PRF lá em cima, não. Não sei por que ela está mudando daí, não. Beleza, pessoal. IR-020 aqui, agora no trecho Alvorada do Norte, Formosa, sentido aqui, Brasília. Vamos lá? 13h46, 270 quilômetros. É a nossa pernada agora.